Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Justiça Federal, assim como a Justiça Estadual, estão desde quarta-feira, 20 de dezembro, em recesso forense. Período em que ficam suspensas publicações de notas de expediente de primeira e segunda instância, além de realizações de audiências e sessões de julgamentos. Os órgãos, como o fórum, ficam em regime de plantão durante o período. O atendimento ao público deve retornar dia 6 de janeiro de 2018. O período também é usado por advogados para férias, asseguradas pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul.